Música Quais são as contra-indicações? Existem várias contra-indicações. A primeira e mais importante é a gestação. Então, se a cliente estiver grávida, ela não pode realizar a criolipose. Segundo, se ela tiver urticária, dermatitis, porque o gelo vai atuar na pele e se ela tiver alguma tendência, vai surgir, vai queimar, vai aumentar a ferida. Então, não pode ter ferida naquele local. Segundo, é para retirar a verdura localizada. Então, se a pessoa vier com interesse de perder peso, ela não vai perder peso, ela só vai perder a gordura localizada. Para perder peso, é necessário um protocolo, por isso a pré-avaliação. E um quarto, e muito importante, é a questão de procedimentos cirúrgicos na região onde vai ser feita a criolipólise. E além disso, também a questão do câncer. Então, vamos dizer que alguém fez ou teve um tratamento de câncer, já está controlado. Mas se for uma média de seis meses anteriores, não tem como. Então, tem que ter uma média de mais ou menos um ano para realizar a criolipólise. E tratamento cirúrgico também, cortes no abdômen. Depois, mais ou menos de oito meses a um ano, para realizar a criolipólise para não correr risco. Depois que ela tiver feito essa sessão, ela pode se expor ao sol? Não. Não é indicado. Por quê? O gelo, ele vai deixar vermelha a região e muito sensível. Pode queimar essa região. Não que vai queimar, mas mesmo até quando a gente coloca a mão dentro da geladeira, fica vermelha, fica sensível. Então, a gente pede, por uma questão de prevenção, que a pessoa não exponha a pele ao sol em 24 horas. E nem passe nem um tipo de produto que possa irritar óleo, álcool, hidratante. Então, preservar essa pele 24 horas sem nenhum tipo de exposição ou colocar algum tipo de produto na região. Tem alguma restrição para a idade? Não. A idade mínima para realizar a criolipólise é, em média, 14 anos. Agora, acima de 14 anos, pode ser realizado, tirando as contraindicações. É claro que uma pessoa idosa, com osteoporose, com vários problemas de envelhecimento, não vai ter não só indicação, como a gente pode gerar algum problema maior. Então, é uma questão de bom senso. Mas, em geral, somente isso, 14 anos. E qual o tempo de uma sessão para a outra? Um mês, dois meses, 15 dias? Vamos dizer, se nós fizermos o abdômen hoje, daqui 90 dias, pode ser realizado um outro procedimento. Antes não. Por quê? Porque, como agora eu vou explicar, cada manopla tem uma sucção muito forte. Porque, se não sucionar a pele e o tecido, a gente não atende o tecido boiduroso, que é a nossa finalidade, né? De atingir as boidurinhas. Se não fizer, se não sugar, não atinge. Então, é necessária essa sucção. É muito forte. Então, se eu fizer isso amanhã ou daqui a um mês, eu posso gerar uma flacidez nessa região. Então, a indicação é, a cada região tratada, após 90 dias, você pode repetir a área. Mas, você pode fazer, sim, várias áreas no mesmo dia. Até seis áreas no mesmo dia. Bem. Agora, eu vou deixar você fazer a aplicação. Boa sorte, Desirê. Vai ficar ainda mais bonita. Boa sorte. Não saia daí. Continue na lente. Boa sorte. Passaram 50 minutos da aplicação. Está tudo bem, Desirê? Agora, Kelly, o que é que vai acontecer? O que é que nós podemos esperar? Bem, agora os resultados, só daqui 30 dias. Uma média de 20 a 30 dias, né? Então, até lá, nós vamos acompanhar a Desirê e ela vai nos dando feedback, né? Até dar mais ou menos um mês de tratamento. E quem quiser vir fazer o tratamento de criolipose aqui na AC Estética, o telefone e o endereço de contato vai estar aí embaixo. Venha, fique mais bonita. Quero agradecer a você, Kelly. Parabéns. Obrigada, Desirê, por ter dividido esse momento conosco. Fique ligadinho no Nalente para muito mais informações interessantes para você entrar no verão. Show de bola! Aqui na AC Estética com Andréia Coutinho, em uma sessão de massagem modeladora. Porque, para você que está chegando agora, nós fizemos um desafio a Elton Carvalho para que ele perdesse uns quilinhos que estão a mais. Ele que está sendo acompanhado por uma nutricionista, por uma personal, já fez com a fisioterapeuta uma sessão de criolipose. O negócio está difícil. Agora, Andréia veio com suas mãos abençoadas e maravilhosas dar continuidade nesse tratamento. Me explica um pouquinho, Andréia. Pois é. Depois da criolipólise, para a gente ajudar a modelagem desse corpo, nessa gordurinha que vai saindo, né, outro meio difícilzinho assim, a gente faz esse processo da quebra da gordura. A gente ajuda para acelerar esse processo usando os ativos que vão fazer a quebra desse adipósito, que é a gordura localizada. E aí, para a gente não ter, por exemplo, o Elton, ele vai perdendo a gordura e pode causar uma flacidez. Então, a gente trabalha estímulo, colágeno, para ele não ficar depois, né, com a pele flácida. E fazer a remodelagem corporal também. Então, todo o tratamento da criolipólise é muito interessante que a gente faça esse acompanhamento. Com a massagem redutora e modeladora. Usando o estímulo certo, o ativo certo, entendeu? Agora, gente, é pedir a Deus que tenha misericórdia de Elton Carvalho e que feche a boca de Elton Carvalho, que o negócio é difícil. Mas eu confio em Deus em primeiro lugar e depois em você, Elton Carvalho, que nós vamos ter o resultado necessário para ele entrar no verão e com saúde, porque é o principal. É isso aí, o importante é bem-estar, né, porque a pessoa estando bem com o corpo, ela está bem, está em paz, né, e está feliz. Não é isso, Elton, o que você está procurando? É isso aí. Você está assistindo o programa Na Lente, oferecimento Restaurante Gosto Português.